Provavelmente por vandalismo, de repente muitas placas assim apareceram entortadas e viradas para a rua. É óbvio que o vândalo é um doente mental. É uma pessoa que não tem cabeça, porque isso ali não é coisa de criança. É um adulto que fez isso. O time dele perdeu o jogo, a namorada brigou com ele, quase ele se vinga dessa maneira covarde e criminosa.